E aí pessoal, o professor Caio aqui da Canta Brasil, vamos fazer mais um vídeo de reação. Esse aqui é Boyz II Man, vamos dar uma olhada. Logo de cara já tem umas transições muito, muito legais. Vamos dar uma olhadinha, frase por frase. Aqui ele está usando uma ressonância bem característica do R&B. Tudo bem, trazendo para a parte inferior aqui. Então... É bem... como é que eu vou dizer? É bem sutil, bem suave. Aqui ele entra com o Friar. Quase um iódelo aqui. Se exagerar bastante... Aqui mede um clique, não é um iódelo completo, é mais controlado. O começo do iódelo, mas direto para a nossa música. Tem uma troca, agora sim, é um iódelo feito só para ele poder bater essa nota com bastante tranquilidade. E faz bastante sentido, porque essa nota é muito aguda e acaba se prejudicando na questão de dinâmica. Foi bem uma ótima escolha. E faz bastante sentido, mas... Lá, agora sim, é um iódelo feito só para a nossa música. Lá, agora sim, é um iódelo feito só para o que eu quero dizer. E faz bastante sentido, mas... Bem colocados. Sempre e que eu quero... Aqui é uma coisa. Mesma região aqui. Mesma região aqui. Sempre e que eu quero... Mesmo região. De novo a dica do iódelo. De novo a dica do iódelo. Dessa vez ele não bateu com o falsete Ele não fez o iodo, a troca Agora ele foi direto na voz mista Só que ele está usando uma região que é mais utilizada para agudos mesmo Que a gente vai pegar bem aqui no fundo da nossa bolacha Vai abrir a parte anterior aqui A garganta, que é isso aí Goodbye, vai ser Goodbye Beleza, entenderam? Continuando Aqui é entre o segundo cantor E é uma rígula completa, diferente Usa bem a parte alta aqui da voz mista Então, completa Bem próximo da região nasal mesmo E não que isso seja nasalado Não é Se fosse nasalado, ia ser completamente diferente Bom, voltando só Mesma coisa Então, repara a diferença que é Você usa a parte baixa aqui da voz mista Então, vou pegar uma frase aqui Então, se fosse para dentro É uma coisa Mas o que ele está fazendo aqui É mais trazendo para essa região aqui Bem dos sinos Então, ele vai trazer com bastante brilho Então, vamos dar uma bonfita nisso? Só que diferente do primeiro cantor Ele não está fazendo iodo Ele está fazendo uma onissão da voz Até ele entrar no falsete Então, sempre vai de propósito Não tem certo e errado Na questão de você fazer a transição de região Aqui no oeste A gente costuma dizer Que o iodo A quebra É uma quebra Então, a gente está entrando na voz mista Quebra o falsete Enquanto no leste Então, sei lá Japão Ou qualquer país Do norte da Europa A leste Eles chamam de iodo Ou seja Uma troca de registro E ponto Então, não é exatamente certo e errado Mas existe propósito aqui Então, o bebê não faz o iodo Esse segundo cara aqui Não E ele volta Oh, I'm ready to be there E usa mais um pouquinho de peito aqui Para cair no DL A maior parte deles Esse quarteto Está fazendo A junção das vozes O quarteto Eles estão fazendo tudo Em falsete Mas está tudo Bem suave E só a voz principal Está segurando a voz mista Lá em cima E a voz principal To the end of the road To the end of the road Think so I can't hear it No It's time that you were You could get on to To the end of the road So there's I can't hear it And learn from Still Esse terceiro cara que entra, vamos dar uma olhadinha nele. É bem mais para baixo. É bem trazido para o peito e para baixo. Tem mais a ver com o timbre dele. Eu chutaria que pelo peso da voz dele ele é um barítono. Chutaria, não dá para dizer de fato. Mas que não é nenhum tipo de voz metálico super agudo. Não é. Tem um humming aqui, bem interessante, bem bonito. O que eu estou vendo é que esse terceiro cara que coloca melismo é em tudo. É legal o melismo, só que vamos maneirar um pouquinho. É toda a frase que ele está montando melismo. Começa a ficar um pouco... Não vou dizer que chato, mas fica mais o foco em como o cantor é bom do que a música se trata sobre tal coisa. Continuando, não quer dizer que não seja ruim, porque os caras mandam bem aqui. Vamos ver... Mesma região do primeiro cantor, você anda... Só que com um pouquinho mais de ressonância no peito Esse cara aqui, dos quatro Ele é o mais diferente mesmo Quase que um arranjo de peito, mas completamente aberto É como se fosse fazer um playing Bem pra dentro mesmo É bem perigoso usar isso porque você acaba dando uma pescoçada É um pouco perigoso, mas é legal Bem agudo mesmo Estou achando que aqui ele não conseguiu alcançar a nota e fez o melisma pra poder compensar É bem perigoso É bem perigoso mesmo É bem perigoso A corrente moral e o local centro Bom, aqui, esse Girl, I'm here for you Ele é um super harmônico se esse cara for um tenor ou é um fry se ele for um barítono Uma olhada Todas as vezes você me atingiu Eu não sei Eu não me importo Você não entende o que está acontecendo Eu estou aqui Então, essa região para atingir vocês tem que estar usando o fry Então, se você for um tenor no caso, o barítono não consegue alcançar até tranquilamente o baixo facilmente, porque a gente fala do baixo Mas, esse peso geralmente geralmente ele vem do fry sendo microfonado Se você for cantar isso, está muito baixinho Então, eu fui Nota a música baixinho? Então, no caso do tenor No caso do barítono, já não está muito baixinho No caso do baixo, é algo que vai dar a voz dele mesmo E apesar de estar sendo falado aqui, né? Sendo só recitado Ainda está dentro da harmonia Ainda está sendo considerado canto mesmo Ainda está sendo doente Ainda está sendo doente Ainda está sendo doente Se você quiser, vamos lá, vamos lá. Eu acho que não era um erro não, ele tá fazendo um corte mesmo da nota. Mas eu não achei estranho, tipo, é da característica mesmo, tá querendo buscar uma ideia do R&B mesmo. Então, continuando. Vocês notam, sempre, assim, sempre tá sendo tratado, o quarteto tá sempre sendo tratado como algo suave, algo tranquilo. Que é o que se trata da música, é uma despedida, né, então é bem suave, é bem macio, né, a forma que sai o timbre deles. Agora sim, como tá a capela, quase a capela praticamente, todo mundo tá fazendo divisão, caindo nos seus contrapontos e tudo mais, bem legal isso aqui. Muito bonito. Real. Bom, a gente fica por aqui então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.